Oi pessoal, tudo bem com vocês, gente? Quanto tempo! Tô aqui, gente, voltando a gravar meus vlogs com vocês. Eu mandei até uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Depois eu vou ver se tem algo que eu não vou falar aqui pra poder responder, que a maioria pedindo os vídeos novamente pra voltar com nossos vídeos. E, gente, pra falar a verdade pra vocês, ultimamente eu não estava gravando mesmo. Não é por conta de casa, gente. Quem aqui já me conhece sabe que eu não tenho vergonha. O que eu mais queria mesmo, vocês sabem, desde o princípio era ter a minha casa própria, nem que fosse pequenininha pra depois de um tempo eu ir arrumando. E, graças a Deus, a gente, com muito esforço, foi difícil, mas a gente conseguiu. E tá conseguindo a cada dia ir arrumando melhor. Mas isso é com o tempo. O importante é que a gente já saiu do aluguel. Foi luta, mas a gente conseguiu. E, claro, se a gente tivesse, se eu tivesse firme com Deus, teria sido as coisas bem melhores, não teria passado por muita coisa que eu passei nos últimos tempos, passei por muitos momentos muito difíceis mesmo, em que eu fiquei sem saída. E era só eu. E não fiquei sozinha, não tinha ninguém, gente. Mas, enfim, hoje eu tenho os pés do meu Jesus pra me poder ajoelhar e colocar diante dele tudo aquilo, né? Eu espero que possa estar me afligindo, embora eu sou muito grata por tudo que eu tenho vivenciado com Jesus nos últimos tempos. Eu espero que esse vento, eu vou fechar aqui um pouquinho, pra não atrapalhar, né? Mas, enfim, gente. E eu perdi totalmente a vontade, gente, de gravar de uns tempos pra cá. Não foi agora, não. Foi até antes da Luna. Eu perdi totalmente a vontade, eu perdi aquela alegria que eu tinha de estar compartilhando com vocês, que eu tinha sempre de compartilhar algo novo, as minhas receitas que eu amava. Eu fui perdendo, pessoal. Perdendo. E vocês, ao longo desse vídeo, vão entender o porquê. Porque mesmo a gente estando distante de Deus, Deus nunca se afasta da gente. E Deus já tinha me livrado, mesmo eu estando afastada, indo só de vez em quando à igreja. Não estando firme, né? Porque a gente, de qualquer jeito, é melhor que não vá, né? Se a gente estiver morna, é melhor que a gente nem vá. E, enfim, às vezes a gente acha que está firme e não está. Então, eu... Mas mesmo assim, Deus é misericordioso. Ele já tinha me dado livramento pra me dar continuidade com o meu trabalho. O que foi esse livramento, gente? Lá em Friburgo, foi em Friburgo já isso que aconteceu. Acho que foi quando eu estava grávida, da Alice Vitória. Alguns vídeos que eu gravava com as crianças, a maioria, o YouTube automaticamente já bloqueava o vídeo, os comentários. Bloqueava. Eu ia lá e desbloqueava o comentário. Aí, depois, eu fiquei grávida e o YouTube só ia bloqueando. Aí, como eu fiquei grávida da Alice Vitória, e certos comentários fazem mal pra gente, e podem prejudicar até o bebê, o que é que eu fiz? Eu deixei. O YouTube ia bloqueando e eu deixei bloqueado. Eu me mudei pra Rio das Ostras. Muita gente não gostou. Outros já não faziam diferença, tá bloqueado ou não. E em Rio das Ostras, até há um bom tempo, eu continuei deixando bloqueados os comentários. Acho que foi quando eu me mudei pra Unamá, que eu ia lá, desbloqueava. Mesmo assim, o YouTube bloqueava. Eu consegui, enfim, mexer na configuração e desbloqueei de vez os comentários. E foi o meu erro, gente. Foi o meu erro, porque juntou com a situação que eu já tava passando, que não era muito favorável. Junto com tanta maldade nos comentários, que eu fui perdendo a alegria, fui perdendo o gosto, fui perdendo a inspiração. E há pouco tempo, até depois que eu tô firme com Deus, eu nunca tinha voltado a orar em cima do canal. Eu achava, eu falei assim, não, eu vou só eu fazer o meu evangelismo e não vou mais compartilhar meu dia a dia. E nem orava a respeito disso. Esse dia, Deus começou a me incomodar, pra eu começar a orar, se era da vontade dele, eu voltar a compartilhar e tal. Porque tem algumas coisas, até no meu dia a dia, que glorificam o nome de Deus, que possa servir de inspiração. Mas como eu não tava com vontade de gravar, eu comecei a orar em cima disso. Pedir resposta, orar em cima disso. É claro, nem é tudo que a gente deve falar. Isso eu já aprendi da pior maneira, gente. Não é tudo que a gente deve compartilhar em canal. Não é tudo da intimidade da gente. Não sabe que as pessoas querem saber detalhes, mas é só a gente não responder. Não é tudo. Tem coisas da vida, da nossa intimidade, que tem que ficar no privado, tem que ser reservado. Não tem como você compartilhar, nem com pessoas aí próximas de você. Tem coisas que é muito íntima. E o mundo é mal. E hoje em dia tá pior ainda. Voltando, então eu comecei a orar em cima disso. E eu comecei, até no meu Google, olha só, meu Google Foto me mostrava meus vlogs antigos, às vezes me mostra aqueles clipes que eles mostram no diário. E sempre me mostrou, mas eu nunca senti no meu coração de eu voltar a gravar. E esses dias eu estar colocando, aos poucos, no meu coração, vontade de novo, de poder estar compartilhando. Mas com aquela cautela. Aí ontem, eu falei assim, ah, eu peguei, comecei a tirar print de alguns comentários que estavam fazendo, de haters. E eu comecei a avaliar que esses possíveis haters não são pessoas de longe. esses haters são pessoas de perto. Eu fui fazendo uma análise, juntei os comentários, mostrei as minhas filhas mais velhas, assim, alguns que podia mostrar, que tem uns que não dá pra mostrar, mas alguns, assim, só com aquele, com um pouquinho de malícia. Ah, e os outros compartilhei com o meu esposo, né, os que elas não podem, porque eu não deixo elas ver alguma coisa, né, que seja mais pesada. e a gente começou a avaliar e viu que isso é gente de perto, é gente que nos conhece, entendeu? É gente que, às vezes, tem inveja da nossa mídia social, de ter tantas pessoas comentando. Ah, mas tem inveja de quê? Você não tem nada, é a gente. E, infelizmente, as pessoas, às vezes, tem inveja da sua alegria, do seu sorriso. Não precisa você ter muitos bens materiais pra você ser invejado, não. Ah, mas por que inveja? Porque se a pessoa entra na sua rede social pra te ofender, pra querer te boicotar, sendo que você não fez nada pra ela, e é uma pessoa próxima a você, só pode ser inveja da sua rede social. Pode até ser, né? Só pode ser inveja, porque eu, pelo menos eu, quando eu vejo alguém fazendo algo de errado, a não ser quando seja pra elogiar, eu simplesmente, eu deixo de seguir, eu não vejo aquele vídeo, falar, eu gosto dessa pessoa, mas esse vídeo, eu não concordo, e pulo, eu não vou lá criticar. Mas esses comentários não são, assim, dos meus seguidores. Não são. Esses comentários são de pessoas, muitas que eu conheço, e como é que você sabe disso? Hoje eu postei um vídeo pela manhã, jogando uma isca pra me ter certeza sobre uma coisa que eu queria saber. e a pessoa caiu direitinho e a pessoa caiu direitinho na isca. Eu tirei os prints, bloqueei os comentários, porque ontem que eu tava pensando, eu falei assim, ah, a gente quer voltar a fazer nossos vlogs, mas é tanta maldade, a Isabela, é muito usada por Deus, gente, ela virou e falou, mãe, mas YouTube já não tinha bloqueado seus comentários? Por que não deixa os comentários do jeito que o YouTube deixou? Por que que não deixa bloqueado? Toda vez que você gravar vlog, eu pensei e falei, gente, olha aí, a gente tá tão atribulado que a gente nem pensa, né? Então, eu hoje joguei a isca, eu postei um pouquinho, um vlog, um mini vlog, eu postei quase nada. E a pessoa fez um comentário que não tinha nada a ver com o vlog, e eu já até sei quem é, é uma pessoa que eu convivo, fala comigo, até fala comigo, mas por obrigação, entendeu? Mas eu sei quem é, entendeu? Essa pessoa, é uma pessoa da minha convivência, mas que tá entrando na minha rede social pra tentar me bocotar, porque ela já viu que um vídeo anterior ela comentou, e teve bastante gente dando like, apesar de não ter nada a ver o comentário com o vídeo. Mas aí a pessoa caiu na isca hoje, e eu tive a certeza que quem me critica não é gente de longe, é gente de perto que não vai com a minha cara, porque isso é mais normal que a gente pensa, pessoa que às vezes é um vizinho seu, às vezes é uma pessoa que você convive, de um trabalho, e não vai com a sua cara e descobre que você tem rede social e entra na sua rede social pra quê? Porque não tem coragem às vezes de te confrontar, mesmo porque não tem motivo, né? A real questão é essa, não tem coragem, não tem motivo nenhum pra me confrontar, mas não vai com a minha cara? Aí aproveita que tem uma rede social e entra lá pra poder jogar a sua sementinha do mal de vez de se converter, né? Pra jogar só a sementinha do mal. Mas enfim, gente, hoje eu tive a certeza de quem é de quem é essa pessoa, já sei também de algumas outras, por que que você sabe disso? Porque tem situações que comentam aqui que só quem é íntimo saberia, porque eu nunca compartilhei, entendeu? Não teria como outra pessoa ficar sabendo, então, a pessoa tem que ser da minha convivência, então eu peguei isso, gente, as pessoas são mais, né? Já sabia que eu já tava desanimada, às vezes as pessoas que você mais pensa que vão te incentivar são aquelas que vão que vão te boicotar mesmo pra você não dar continuidade. Mas ainda bem que eu comecei a orar em cima disso e Deus mostra, gente, não tem nada em oculto que não venha a ser revelado, Deus mostra. Trô, a mosca aqui. Quando você pede, às vezes a gente pede as coisas a Deus e Ele não responde porque a gente pede errado, só que quando a gente faz a oração do jeito certo, pedindo a resposta certa, Deus logo responde. E hoje eu tive essa resposta. Entenderam, pessoal? Não são você que me segue há muito tempo que tá entrando aqui pra me fazer críticas, são pessoas de perto porque eu não compartilho muita coisa e eu vejo que a maioria dos seguidores não tá nem interessados, minha casa tá embolsado, minha casa não tá, minha casa é pequena, minha casa é grande, ninguém tá nem aí, o pessoal quer assistir o vlog mesmo, quer ver as receitas, né? E agora, muito melhor, porque além dos nossos vlogs, a gente vai ter sempre a palavra de Deus no meio, até dos vlogs, vai ter, sempre vai ter um ensinamento, alguma coisa boa pra compartilhar. E, gente, saiu um peso de cima de mim. Por que eu não orei sobre isso antes, né? Saiu um peso, Deus me deu resposta, e tive esse livramento também, porque a gente acorda, entendeu? Pra certas coisas. É... A gente tem que deixar muitas vezes de ser ingênuo. Ai, tá se achando ingênuo assim, gente, eu sou muito ingênua, não tô dizendo que eu sou uma pessoa bondosa, entendo, ingenuidade, não tem nada a ver com que você ser boazinha demais, longe de mim, porque ninguém é bom, bom é Deus. Você ser uma pessoa ingênua, é você mesmo vendo, peraí, gente, rapidinho, mesmo você percebendo que a pessoa, ela é maldosa, você já enxergou, Deus já te mostrou, você continua convivendo com essa pessoa, achando que, não, nós temos que amar, eu sou muito assim, temos que amar, tem que dar outra face, só a gente que dá outra face, significa você perdoar, você tá sempre disposto a perdoar, não significa você dar a cara pra pessoa ficar te batendo sempre, entendeu? Tem horas que a gente tem que se posicionar, gente, deixar de ser ingênua, embora, às vezes eu falo até com minha esposa, às vezes eu prefiro, às vezes até ser ingênua, lembrando que eu não tô falando que eu sou boazinha, chegar lá no céu e Deus falar, minha filha, como é que você era ingênua, como é que você é boba, olha só, quanta oportunidade que eu te dei, você largou pra lá, por ser boba, por deixar os outros passar pra trás, eu prefiro chegar no céu e Deus me falar isso, do que ser sabichone, espertalhone e ir pro inferno, sabia? Mil vezes, então, gente, eu tô aqui feliz, é um recomeço, entendeu? A gente sabe que recomeços é sempre difícil, mas eu não fujo de lutas, eu sou persistente e realmente, eu não tava compartilhando, não tava sendo constante, acho que esse é o principal motivo, não tava sentindo vontade, entendeu? de gravar e muita crítica, embora agora espiritualmente eu esteja bem forte, né? E procurando cada dia me santificar mais, eu ainda não tava sentindo esse desejo, mas também não tava buscando em cima disso, por isso que às vezes a gente tem que pedir discernimento das coisas até pra buscar, entendeu? E eu sou muito assim, de querer sempre ver, querer ver sempre o lado bom, mesmo vendo que a pessoa é má, fica insistindo na coisa, o meu esposo não, ele já é mais assim, eu sempre falo com as crianças, é um equilíbrio, né? Ele é mais uma pessoa muito racional, ele já vê logo, e já corta logo, corta, não quer saber, e pronto, acabou, né? E ele me avisa de muitas coisas, ele também não é perfeito, mas ele consegue enxergar coisas que às vezes eu não consigo, teve uma vez até, que um exemplo, que eu tava com uma amiga, que nossa, pra mim era uma amiga enviada por Deus, e isso faz muito tempo, e era amiga pra cá, amiga pra lá, e a gente chegava em casa e conversava, e desabafa e tal, falei, poxa Deus, envia as pessoas, e o Jefferson nunca tinha visto a pessoa, ele nunca viu, mas ele sempre ouvia a conversa, sempre que eu desligava, ele falava assim, ó, sai fora dessa menina aí, que essa menina aí não presta não, e eu não entendia, eu achava, falava assim, ah, moça, tá, tá vendo coisa onde não tem, até cheguei uma vez até a brigar, falar, não, que isso, você tá interpretando mal, não tem nada disso, e passa tempo, e passa tempo, e a menina se mostra uma pessoa boa, e o Jefferson sempre falando, tô te avisando, quem avisa amigo, essa não quer acreditar não, essa menina aí não presta, gente, dito e feito, o tempo passou, nada como o tempo, e a menina me aprontou tanto, gente, a menina me prejudicou tanto no meu trabalho, que foi só Jesus na minha vida, eu não esperava, a menina me deu uma rasteira, e ele, depois ainda tive que escutar o Jefferson falando, viu, não te avisei, e ele até hoje, continua, às vezes ele vê as coisas, e me avisa, e eu, às vezes, quero, quero passar por cima, às vezes, Deus até usa, gente, porque, eu acredito que Deus também, quando quer usar alguém, pra poder falar com você, pra poder te alertar, ele usa até uma criança, entendeu, cabe a gente parar, pra analisar, ou continuar no erro, né, mas enfim, gente, é isso, o comentário do vídeo, foi bloqueado, assim como a Isabela, hoje cedo, ela até me perguntou, mãe, você postou um mini vlog, bloqueou os comentários, falei, ah, filha, eu acho que não tem nada demais nesse vídeo, vou bloquear, mas enfim, gente, essa pessoa, engraçado que essa pessoa, tem uma pessoa relacionada a ela, que há pouco tempo, ainda falou assim, ah, vocês tem que compartilhar, você tem que compartilhar, jogou uma indireta, né, porque esse pessoal que faz maldade, nunca fala direto com você, sempre joga indireta, falou assim, ah, tem que compartilhar, o que Deus tem feito na sua vida, mostrar, né, aí eu entendi, agora eu entendi, porque é que mostra intimidade, porque se eu tava pregando só a palavra, fica difícil deles poderem me criticar, mas quando você começa a compartilhar dia a dia, aí você vai dar munição, pra essas pessoas poderem falar de outras coisas, entendeu, por quê? Porque eles precisam de algo, eles precisam saber da tua vida, de alguma coisa, pra poder, poder te criticar, né, e se você não dá munição, como é que vai falar? Como é que vai falar? Né? Mas é aquele negócio, são sempre as pessoas que estão sempre ali no seu vídeo, esperando só um deslize seu, pra poder, poder te criticar, pra poder falar mal, mas os comentários, já estou avisando pra você, pra você, pra sua família, que já tá bloqueado, toda vez que eu compartilhar vlog aqui, os comentários, desculpa, tá, pessoal que gosta de comentar, mas tem lá no Instagram, que a gente pode bater um papo, tem o meu e-mail, que eu vou colocar aqui abaixo, que a gente também pode tá conversando, tá bom? E você e a sua família, infelizmente, vocês não vão poder mais, tá aqui me atacando aqui pelos comentários, só naquele outro lugar, que vocês já sabem, lá não tem como eu fugir, né? Mas, infelizmente, aqui vocês não vão mais me atacar, tá bom? Só comentar, canal de fofoca também, se vocês quiserem entrar, eu sei que vocês também gostam de uma fofoca, mas não na minha rede social, mesmo porque isso não é certo, né? Entrar na rede social dos outros, ficar aproveitando de rede social, né? De vez, tá tomando conta, muitas vezes, da própria vida, né, gente? Às vezes, às vezes, a vida da pessoa, a gente vê, que tá uma bagunça, infidelidade do marido, mas, enfim, gente, eu não tô aqui pra ficar julgando ninguém, mas, é uma situação delicada, é uma situação delicada, que eu já sei quem é, mas, aqui não vai ter mais espaço, aqui não vai ter mais espaço, no outro lugar, vocês, eu não tenho como fugir, né? Mas, aqui na minha rede social, não, aqui não, aqui nós vamos continuar sendo feliz, é, esse canal aqui não veio do nada, foi muito trabalho, foi noite de edição, sem equipamento, todo mundo sabe que, como é que foi a minha luta aqui, pro canal chegar onde tá hoje, né? É, teve gente aqui, esse pessoal, andou até criticando aí, pessoas até da minha família, falando que a minha família, a família, é, falando até mal da minha família aí, esse mesmo pessoal, mas, enfim, a gente tem que entregar na mão de Deus, porque é o que eu disse, num vídeo anterior, que eu postei aqui, como que você faz pra ter paz, que um dia, todos nós, vamos ter que prestar conta, diante de Deus, eu vou ter que prestar conta, pelos meus atos, e vocês também, você, a sua família, vai ter que prestar conta, né? Prestar conta aqui, que vocês têm feito, prestar conta, de como que vocês, às vezes, através dos seus atos, não estão glorificando, no nome de Deus, né? Mas, enfim, eu não vou ficar usando aqui, o canal, pra ficar atacando ninguém, meu canal aqui, é pra gente ser feliz, pra gente compartilhar, coisas boas, né? compartilhar nosso dia a dia aqui, infelizmente, a gente não vai poder mais conversar, nos vlogs, até por preservação, até das minhas filhas, tá pessoal? Porque essas pessoas, estão falando, essa pessoa fez comentário, falou até de uma das minhas filhas, outro dia desse, ela até usou, um comentário, falando da Cássia, não foi no canal, foi pessoalmente, jogando em direta, mas enfim, gente, a gente tem que colocar na mão de Deus, né? E não parar o nosso trabalho aqui, gente, não parar o trabalho aqui, que, é, não foi fácil, não foi assim, do dia pra noite, entendeu? Pra gente largar pra lá, uma coisa que a gente gostava, por conta de, pessoas mal intencionadas, entendeu? Então é isso, estamos voltando, estamos de volta, tá bom? Obrigada sempre pelo carinho de vocês, todos que estão aí, vamos continuar com o nosso devocional, que é muito importante, e eu tenho, eu creio que é, é até o que é mais importante, até que vlog, porque ajuda vocês também, com a vida espiritual de vocês, e eu quero que não só eu e minha casa, minha família, sejam nos salvos, mas que vocês também, que me seguem, que vocês, sua família também, seja salva, então a gente vai estar sempre aqui, com as nossas lives, e com os nossos devocionais diários também, desculpa gente, desculpa por qualquer coisa, desculpa se eu utilizei mal as palavras, tá bom? Eu também sou falha, tá bom gente? Eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo, se vocês quiserem falar comigo, entre aí no meu Instagram, que eu vou deixar aí abaixo, eu espero vocês lá, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, tchau!